Olá, meu nome é Tarsila Rabelo, sou professora de enfermagem. Tenho aqui hoje, em mãos, uma medicação onde a forma farmacêutica é de uso tópico, semissólida, a pasta d'água, né? Muito comum, né? Principalmente aí na distribuição dos postos de saúde para os pacientes. Ele contém ósseo de zinco que vai fazer o que? Vai restaurar a pele, tá? É um fármaco atuoso, ok? De preparação para uso externo, tá? Então, a pasta d'água, ela tem três combinações que tem aqui, né? No vidrinho, né? Para vocês verem que ela é cicatrizante, ela é secativa, certo? E ela é antisséptica, ok? Então, vejam, né? Todas as formas farmacêuticas que eu coloquei nos vídeos, né? Assistam todos, é bem interessante. E até o próximo vídeo sobre formas farmacêuticas, que é o mundo, tá? Então, um abraço a todos!